Oração pelos que esperam por um milagre Olá meu irmão, olá minha irmã, vamos orar uma vez mais E hoje eu quero convidá-lo, convidá-la a orar na perspectiva de que Deus ainda faz milagres Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus não o muda, nele não há sombra de variação Nele não há dúvida, Deus não o muda, Ele é o mesmo E Ele ainda opera milagres, Ele continua fazendo milagres mundo afora Então se você espera por um milagre, seja em qual área for No nível de dificuldade que houver, eu quero te dizer que Deus ainda faz milagres Reflita também a passagem bíblica do livro de Salmos, no capítulo 77, nos versículos 11 e 12 Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das Tuas maravilhas da antiguidade Meditarei também em todas as Tuas obras e falarei dos Teus feitos Ó Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso Senhor Jesus Filho de Deus, Espírito Santo Excelente Nós Te glorificamos, bendizemos e entramos na Tua parte Na Tua presença, na Tua diante de Ti Entramos, Senhor, na Tua formosura Entramos, ó Deus, no Teu olhar Entramos na Tua voz Entramos, Senhor Jesus, onde o Senhor está Com temor, com tremor Reconhecendo nossa miséria, nossa pequenez E oramos, ó Deus, por aqueles irmãos e irmãs Que buscam o Senhor diariamente aqui conosco Em várias partes do Brasil e do mundo Por aqueles, ó Deus, que depositam a fé no Senhor Que esperam em Ti E sobretudo por aqueles que esperam por um milagre Agora, Senhor, no dia de hoje Enquanto oram aqui comigo Senhor, nós declaramos que o Senhor ainda faz milagres Porque o Senhor não muda Oramos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível E aquilo que é impossível para os homens É perfeitamente possível para Ti Não há limite, Senhor O Senhor é o Deus Todo-Poderoso Onipresente Onipotente Onisciente O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo O Senhor pode todas as coisas O Senhor sabe de tudo Em Tuas mãos está o engrandecelho da força a tudo O Senhor é quem dá a vida O Senhor é quem tira o mundo O Senhor é quem desfaz todas as coisas O Senhor é quem criou os céus e a terra Do Senhor a terra e tudo que nela há O Senhor criou o universo, os céus, as galáxias O Senhor criou o homem O Senhor dá a vida O Senhor tira a vida O Senhor pode fazer tudo Desfazer e reacontecer instantaneamente Deus, não há um outro Deus como Tu Que morreu e ressuscitou Que veio a essa terra Que se fez homem Que andou, habitou entre nós Em tudo foi tentado Sem nunca ter pecado Padeceu afronta, vergonha, injúria, difamação Sofreu, não desistiu O Senhor teve fome Teve sede O Senhor andou por aqui O Senhor viveu as lutas As dores Os dramas da existência humana O Senhor conhece as necessidades da criação Que ficou sujeita Por causa daquele que a sujeitou Por conta do pecado Deus, o Senhor restaurou o acesso à presença do Pai A Tua obra é maravilhosa O Senhor curou os cegos O Senhor deu audição de volta aos surdos O Senhor fez o mudo falar O coxo andar O Senhor ressuscitou o morto O curou o leproso Ó Deus O Senhor abriu o mar vermelho O Senhor parou o sol O Senhor fez chover O Senhor Deus multiplicou pães Senhor Em Jesus Tu mesmo, Deus Operaste sinais Prodígios Maravilhas Ao longo da história Vemos na Tua palavra Quantos milagres realizados E hoje, Senhor Nós oramos por um povo Que espera por milagres Talvez não tão grandes Não tão extraordinários Ou talvez muito difíceis Em situações complexas Senhor, diante de desenganos médicos Palavras, ó Deus Já de decreto de morte Ou em causas mais justiça Senhor Jesus Irrecuperáveis Ou em falências Ou em dívidas Estrondosas Ou em casos, ó Deus De profunda dificuldade Seja qual for a grande luta E problema Em que o Teu povo Espera por um milagre Nós sabemos Que é possível Senhor Se for da Tua vontade Nós nos lembramos Da Tua obra, Senhor Nós nos maravilhamos Com tudo o que o Senhor já fez Nós temos pensado Naquilo que o Senhor já fez E temos falado disso, Senhor Deus, quem é tão grande Como o Senhor Tu que fazes maravilhas, Senhor E Tu que fizestes notório A Tua força entre os povos Ó Senhor É a Ti que nós remetemos agora E oramos por aqueles Que estão esperando Por um milagre Na área em que for Move o Teu reino agora, Senhor Toca essa situação Visita essa causa Esse homem Essa mulher Essa situação da justiça Essa situação de saúde Esse casamento Essa situação de vício Essa situação, Senhor Psiquiátrica Senhor, essa situação, Deus De doença mental De doença na alma De doença física De desemprego De dívida De destruição de lar De conflito De guerra Senhor, seja qual for Ó Deus O caos A desgraça A destruição A guerra A luta Nós sabemos, ó Deus Que o Senhor tem o poder De reverter E fazer novas todas as coisas E trazer de volta A normalidade A excelência A virtude A bênção E se isso for um milagre Deus, é isso mesmo Que estamos buscando aqui Por pessoas que esperam Um milagre, Senhor Pelos muitos motivos De oração Que são deixados aqui Que as pessoas mandam Quando entram em contato Conosco Senhor, quantas situações Difíceis Mas nós declaramos Que o Senhor ainda Faz milagres Por isso que estamos aqui Orando Te buscando Clamando ao Senhor Para nossa fé Senhor não é vã Não é em algum outro Inerte Que não ouve Que não fala Que não vê Mas era um Deus Vivo e verdadeiro Temos experimentado isso E muitos aqui, Senhor Então nós oramos Pelo Teu milagre Na vida desses homens E mulheres Hoje, Senhor Nesse momento E vamos ouvir Os testemunhos Que eles voltarão Para compartilhar E edificará a fé De muito Senhor E pessoas vão se prostrar Diante de Ti E pessoas vão crer Que o Senhor existe E que o Senhor é o mesmo Deus E que não muda Oramos pelos Teus filhos Que esperam Um milagre de Ti Hoje, agora Em qualquer que seja A situação E oramos em nome de Jesus Amém, Senhor Amém, Senhor